Bom dia gente, como é que vocês estão? Eu espero que sejam todos bem, começando mais um vlog aqui no canal E hoje eu vou começar assim, bem do começo mesmo, na verdade não é do começo, é do fim, do começo, ah sei lá Eu acabei de sair da academia, academia é aquele prédio cinza ali, acabei de sair, tem cafezinho, tomei na entrada, agora to tomando a saída E hoje eu acabei bem mais cedo o treino, porque eu acordei mais cedo também, são 7h15, eu já treinei, hoje foi perna Eu to malhando segunda, quarta e sexta, e aí terça, quinta e sábado eu vou correr né Bem aqui na frente da academia tem uma praça, inclusive a praça que eu brinquei a minha vida inteira, porque eu morava naquela, tá vendo que tem uma rua ali que vai pra lá Eu morei a vida inteira naquela rua, a vida inteira praticamente E aí, sempre eu termino a academia e faço uma corridinha rápida aqui na praça, dou umas duas, três voltas, só que hoje eu to com um pouquinho de dor na perna Então eu não vou forçar muito, vou cuidar pra amanhã, a hora que eu tiver prova de corrida, prova de corrida, ó A hora que eu tiver treino de corrida eu estar 100% E aí eu acabei bem mais cedo, geralmente eu acabo treino umas 7h40, hoje são 7h15, eu já acabei Daí eu tô indo pra casa, com certeza o José está dormindo ainda né, ele acorda por 7h40, às vezes 8h, a gente acaba acordando ele Então eu vou pra casa, vou ficar dando uma enrolada lá, até dar umas 7h40, eu vou, tomo banho Porque não dá pra eu chegar já e tomar banho, porque o banheiro do meio, o chuveiro está estragado e o Juliano arrumou ainda Aí eu tenho que tomar banho no chuveiro do meu quarto né, que é onde o José dorme, o José dorme com a gente no quarto Então faz muito barulho, aí ele pode acordar, então eu espero chegar bem próximo da hora dele acordar Porque se ele acordar, aí já estava na hora dele acordar mesmo, sabe? Mas é isso, começando o vlog hoje, hoje eu vou montar, vou começar a montagem das cestas do Dia das Mães Ontem eu montei 90 laços, eu montei 80 laços pras cestas que eu vou fazer de 40 E montei 90 laços pra cesta que eu vou montar de 50, 55, não decidi ainda Então eu montei ontem 90 laços e vou começar a montagem hoje né, das cestas, porque hoje já é dia 10 Hoje já é dia 10 de abril, é gente É um misto de socorro Deus, com glória a Deus que chegou, com meu Deus não vai dar tempo É assim, a gente pode se preparar o que for, a gente sempre vai ter esse sentimento de Será que vai dar tempo? Será que eu tenho produto suficiente? Gente, eu, o estoque que eu tenho, que vocês viram as últimas aberturas de caixa e tudo mais Eu fico com medo de não dar o estoque Então é normal, esse sentimento que a gente fica de Meu Deus, será que eu vou ter estoque suficiente? Será que vai dar tempo? E tudo mais Esses sentimentos perto de data comemorativa, eles são normais O que a gente não pode fazer é deixar esses sentimentos Domarem a gente, né, no sentido tipo assim A gente não conseguir fazer nada porque fica paralisado por conta desses sentimentos Não, eu fico com esse sentimento de Meu Deus, será que vai dar? Só que eu sei que eu me preparei, entendeu? Então a mesma coisa é você Você tá com esse sentimento Mas se você se preparou, se você analisou o seu estoque Você fez uma boa análise de estoque Antes da data comemorativa, pode ficar tranquilo, tá? Não deixe esse sentimento dominar você não Mas é isso, gente Agora eu vou pra casa, a academia é bem pertinho de casa É... Não é pertinho, pertinho, pertinho Essa aqui é a academia que era do lado da loja e mudou Mas enfim É isso, já falei demais Que a gente tem um ótimo dia E é isso Fui, gente Eu já cheguei aqui na loja São nove e meia Faz horas que eu cheguei, né? Já até vendi Acabei de vender um blush Da Fenza É... E aí, gente O meu... O meu hidratante acabou Eu tava usando aquele da Creme de Niacinamida Que é maravilhoso E aí, eu vou pegar este aqui pra usar agora Porque ele vai vencer agora em outubro Agora em outubro é ótimo, né? Mas ele é um produto que as pessoas nem se interessaram assim, cara Nossa, as pessoas nem tchum pra ele, sabe? Então eu vou acabar usando Ele é um sérum multiprotetor 12 em 1 E eu vou acabar usando ele Nossa, ele tem um cheiro de protetor Mas ele não é protetor, né? Ele é um sérum multiprotetor Que tem 12 em 1 Ele tem... É... Controleosidade, antioxidante Uniformiza o tom da pele Aquelas coisinhas todas, né? Eu queria muito usar um da Creme Que eu tenho ali Que é um amarelinho Que é o de ácido lático Eu acho, sei lá, alguma coisinha Só que ele é uso noturno E... Uso noturno eu tenho muito lá em casa Tenho até que acabar com eles Eu queria um pra usar no dia a dia Me deixem sugestões de qual hidratante pro dia a dia Que vocês estão usando Que eu vou... Que eu quero saber Que seja bom assim Sabe? Esse da Creme que eu tava usando O lançamento de Nia Sinamida com Complexo B Eu amei Nossa, eu amei demais Gostei muito Eu só não vou usar ele de novo Porque eu gosto de ir testando, né? Principalmente pra eu ter portfólio Pra falar pros meus clientes Mas eu vou testar esse daqui agora E vamos ver Vou me arrumar Como eu falei pra vocês, né? Dia 9 e meia E... E eu perdi muito tempo agora Mexer no celular à toa Então eu preciso dar uma acelerada no tempo Agora sim Estou pronta Linda Perfeita Maquiada E agora eu vou começar a montagem das cestas Hoje eu tô aqui com as cestinhas 13 Porque a cestinha chamariz Sempre na cestinha 13 Que é a mais barata, né? Na verdade a 9 é mais barata Mas eu nunca usei a 9 Até a 9 eu acho muito pequena É muito pequenininha E não faz muito sentido pra mim usá-la É... E agora eu vou começar a montagem O saquinho 25 por 37 aqui E eu vou pegar Nossa, eu acho que eu preciso comprar mais saco 25 por 37 Vou até pedir já agora na Shopee Antes que eu esqueça É... Chegou um pedidinho da Natura Foi pedido de cliente Da minha prima, inclusive Que tá pra ganhar O Gustavinho E aí Ela pediu um Um óleo de massagem no meu bebê Aí eu aproveitei o progressivo Peguei uma colônia Que eu tô sem aquelas que eu comprei Quando veio aquela promoção Já acabou E mais um aclarar Só pra garantir E vou pegar papel de seda rosa Ah, e sabonete também Pra começar a montagem E bora, gente! Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu compro muito papel de seda Como vocês veem E parece que eu nunca tenho o suficiente Eu tô aqui olhando E parece que ela não tem O que eu tenho que ser deficiente Eu não sei qual que eu vou usar Pra cestinha Parece que tá só faltando, sabe? Socorro Deixa eu ver Eu queria uma rosinha clara Mas eu não tenho Eu tenho A nude Que eu amo O bom É que a hora que acaba também Essa correria Acaba um monte de papel de seda E desentope também um pouco Olha isso Eu não tenho nenhum Papel de seda rosa Ai, mas eu tenho esse Ele é lindo Ele é o vermelho cereja Eu acho que eu vou usar ele Pra ficar uma cesta Bem vermelha Chamativa Pro dia das mães Vamos ver Vou deixar aqui em cima Fazer algumas com ela Bom, eu queria ter achado uma Uma Ceda rosinha clara Não achei Vou usar a nude mesmo Tem que comprar Um, dois Três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E aí Uma coisa que eu gosto Muito de fazer Quem me segue Há mais tempo Já sabe Mas se você começou A me seguir agora Você vai descobrir agora É que eu gosto De já deixar Tudo separado E como eu vou montar Muitas cestas agora Eu vou montar Oitenta cestas hoje Se Deus quiser Eu vou montando assim De dez em dez Porque elas são iguais Então eu já peguei Dez cestas Dez kitzinhos De hidratante Com sabonete Dez laços Dez papel de seda Os saquinhos já estão ali também Então eu já consigo otimizar Mais rapidamente Assim, sabe E aí Essa cestinha que eu vou montar Vai ser a minha cestinha Chamariz É aquela cestinha Que eu uso Para chamar A atenção Do meu cliente Tá Eu vou montar aqui Deixa eu mostrar Para vocês É uma montagem Bem simples Mesmo Deixa eu tirar da frente Aqui Para vocês verem melhor Então eu peguei O papel de seda Nude E Vou usar Um papel de seda Inteiro Para ficar Bem chamativo Bem chamativo Não Bem cheio Ó Hidratante Não vou colocar Florzinha Nem nada Porque essa é uma cesta Enfim É uma cesta Para chamar A atenção de cliente Então Obviamente A florzinha Chamaria muita atenção Mas aí Eu já lucraria menos E como é uma cestinha Que eu vou vender Mais barata Então eu deixo Nossa Vem caminhão Do além Eu deixo as florzinhas Para as cestas Que eu estou tendo Uma lucratividade Maior Essa cesta Aqui Eu vou vender A 40 reais E antes Que falem Mesmo vendendo A 40 Eu estou tendo Uma lucratividade Média De 45% Então É aquela frase Clichê Mas que ela é Muito verdadeira Se é clichê É porque ela é Verdadeira Que não importa Por quanto você vende Importa por quanto Você compra Então obviamente Eu não comprei Esse hidratante A preço cheio Porque o preço Dele cheio Se não me engano É 30 Não lembro se é 30 Ou 32 Se eu comprasse Ele a preço cheio Obviamente Eu não conseguiria Vender essa cesta A 40 Mas eu não fiz isso Eu comprei Quando veio Uma promoção Muito boa E é assim Que a gente consegue Ir formando Um estoque Inteligente Para quando chegar As datas Comemorativas A gente ter Produtos Que a gente consegue Montar cestas Bonitas Atrativas Com preço bom Essa é uma cesta Chamariz Ela é uma cesta Que eu uso Para chamar Atenção de cliente Nas outras cestas Nas outras cestas Que eu vou montar Aí sim Eu vou colocar Os produtos A preço cheio Eu vou lucrar Aí 60 50% Aí é outra história Mas na cesta Chamariz A ideia É chamar Atenção de cliente E olha que linda Que ficou Linda, linda, linda Então Agora É produzir Agora é uma e meia Acabei de voltar Fui lá levar A luz da na escola E tal Hoje demorou Um pouquinho mais É Aí fui ali na vizinha Peguei um café Na oficina Falei Ai Posso pegar um café Tira o carro Para mim Tira Não fui tirar o carro Com minha sogra E saí E aí Já Montei 20 Hoje cedo foi Bem produtivo Graças a Deus Vou ver se eu consigo montar Mais umas 30 Ainda hoje Assim Eu sabia que não ia conseguir Montar os 80 Hoje Mas Tomara que eu consiga montar Mais algumas E O que eu já vendi hoje Eu já vendi um Bora Splash Cereja Velan Aí eu vendi um kitzinho Que eu fiz no coração De MDF De 40 Vendi um blush E é isso Ai ai Agora Bora lá Terminal Gente agora são 12h48 Eu coloquei todas as sacolas E as carteiras Que eu comprei Eu não sei se eu falei Para vocês Que eu fiz o vídeo Peraí Deixa eu ver o que eu gravei Eu nem falei Eu estou ficando É muito louca Seguinte Chegou As carteiras E as bolsas Que eu comprei Que eu tinha falado Para vocês No último vlog Chegou Eu gravei o vídeo E tipo assim Ficou uma zona Aqui né E eu não vou ter tempo De mexer nisso agora Assim Porque Não é só arrumar E precificar Eu tenho que achar lugar Aqui na loja Para colocar e tal E eu não vou ter tempo De fazer isso Exatamente agora Vou fazer um pouco mais tarde Que eu vou começar Porque primeiro eu vou Arrumar espaço Aí eu coloquei Todas as coisas Num saco Para ficar Mais organizado E agora eu vou comer O meu lanche São 2h48 Como eu disse para vocês Eu estou morrendo de fome Parece que eu não almocei nada Gente essa é uma parte da bariátrica Que ninguém fala Você sente fome o tempo inteiro Porque como eu muito Eu como pouco Toda hora eu estou com muita fome Entendeu É bizarro Enfim Ah e no último vlog Eu mostrei para vocês O sanduíche Que eu tinha feito Sanduíche natural Gente eu estou até aguando Ficou muito bom Olha isso Olha isso O patê Aqui né Com a mussarela E um pãozinho integral Juro Olha isso Fica muito bom Muito bom E você vê Foi super rápido de fazer Mesmo que eu já tinha pronto A cenoura raladinha E o frango pronto Mas ainda assim É muito fácil de fazer E você come saudável né Fora ver Aqui tem frango E queijo Que são duas coisas boas Proteicas né Que ajudam a gente A ficar mais tempo saciada Aí eu já trouxe Todos eles cortadinhos assim Porque eu não aguento Comer o inteiro de uma vez Na verdade nem essa metade Eu não aguento comer de uma vez Porque me enche bastante Então eu vou dar mais uma mordida Aí provavelmente daqui uns 15 minutos Eu vou estar morrendo de fome de novo Aí eu como o restante Mas é assim que eu fiz Só faço Gente agora são 4h15 Acabei de finalizar O meu lanchinho Pode estar ali Tem que levar pra casa E montei 40 cestas já hoje Tá Eu montei 20 da vermelha Ai meu Deus que tá sujo Eu montei 20 da vermelha Olha como é Que linda que tá Eu montei 20 da vermelha E 20 da rosa Olha qual é a rosa Aqui E montei 20 da rosa também Então já montei 40 São 4h16 Então dá pra montar ainda mais algumas Acho que eu vou montar Aproveitar Será que eu monto mais cesta Ou eu começo a precificar as bolsas Acho que eu vou mexer nas bolsas Que já libera espaço Porque tá aqui no meio da loja E aí pelo menos eu já libero esse espaço Acho que eu vou fazer isso agora Sei que vocês tem curiosidade de saber Essa daqui saiu por R$165 Ela vem com carteira Mas assim Ela tá muito maravilhosa Essa daqui saiu super bom preço Pessoal, essa daqui saiu R$115 Essa saiu Essa rosa e a lilás ali saiu R$115 Essa saiu R$155 Que vem com a cordinha assim também bem legal Tem mais um monte Acho que tem aqui Tem ali Ali é lixo Ali é mais coisa que chegou Lá os que eu tava montando E aí vida que serve São 5h E Finalizei Precifiquei tudo Então tá tudo com preço Já tirei os sacos E aí também já coloquei os sacos aqui dentro Assim sabe Pra deixar as bolsas mais cheias Olha essa bolsa gente Olha isso Essa ficou R$165 Sem bobo em nome Essa é um pouco mais cara Mas ó, elas vêm com carteira Ai, juro Tô apaixonada Olha o tanto de carteira Onde vai colocar? Não sei Então agora eu vou tentar Dar uma arrumada Aqui já liberou bastante espaço Dos hidratantes Então já posso talvez Colocar algumas carteiras aqui Por enquanto Mas as bolsas mesmo Eu acho que eu vou tirar Aquelas cestas ali de cima E vou colocar as bolsas ali Porque ali chama bastante atenção Ali a ideia é ser de cesta De dia das mães Mas por enquanto Acho que eu vou deixar as bolsas ali Então bora Gente, foi mais rápido Do que eu imaginava Ah, esse aqui Já mostrei né Que chegou da Natura Ó, arrumei as bolsas ali Não ficou no melhor lugar Mas assim Tá bom Por enquanto Entendeu? Por enquanto vai ficar ali Aí eu tentei arrumar Por ordem de tamanho Mas enfim Ficou assim Depois eu dou um jeito De arrumar alguma coisa melhor Eu tava pensando Que elas ficariam melhores Aqui embaixo Tipo assim Elas vão ficar bem mais bonitas Aqui embaixo E vai ornar Com essa parte Que já tem bolsa aqui Com carteira né Só que eu ainda não resolvi O que eu vou fazer Com esse negócio de boticário Então por enquanto Vai ficar aqui Aí carteira Eu coloquei um pouco aqui Essas Gente, eu amei essa carteira Amei Vou ver se eu acho O link delas pra vocês Olha, eu consigo vender 35 Aí aqui eu coloquei Os corações Aqui eu coloquei Só uma parte dos corações Abri só um saco Eu comprei quatro sacos né Eu abri um saco Os outros três eu guardei Porque ia ficar muita coisa Aqui em cima Aqui eu coloquei Mais um pouco Ficou meio abarrotado Aqui estão aquelas da China Então aqui Então tá meio abarrotado Mas daqui a pouco As coisas vão se ajeitando Na hora que eu começo A montar muito kit Vai diminuindo né Aí vai tendo outro problema Que é onde colocar os kits Mas enfim Cada hora um problema diferente né Aí agora gente São cinco e quatorze Vou dar uma geral aqui E aí eu vou ficar Um pouco mais tranquila Porque daqui a pouco O José chega da escola Que minha mãe pega ele pra mim Ela sai do serviço Passa lá e pega Até caminho Aí ela traz ele pra mim né Daí eu vou ficar Um pouco tranquila Assim ver se eu faço Mais um pouco de laço Pra aproveitar o tempo E esperar o José chegar E é isso Esse foi o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado De passar mais um dia comigo Hoje 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 Julinha joga de novo Então eu Não sei Eu acho que eu vou jantar Aqui na minha sogra Pra aproveitar Porque até chegar em casa Fazer janta E só com o José Vai ser um pouco Complicadinho Então acho que eu não vou ter nada Pra mostrar em casa Pra vocês Se tiver eu mostro Se não Encerro por aqui mesmo Obrigada pela companhia de vocês Tchau Tchau